Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira e eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal Cássia.com, é também pelo Facebook, vem comigo que tem gente no Facebook, quero mandar aqui um abraço, tem aqui meu diretor, vai colocar na tela pra mim? Não, daqui né, pois é. Quero mandar um abraço pro Renan Santos que tá dizendo assim, Luiz, minha mãe tá te esperando pra comer uma feijoada, manda um alô pra ela. Eu vou lá, Dona Joana, nossa equipe pode preparar que a gente vai fazer um vivo de lá da sua casa, comendo essa feijoada, mesmo eu que tô com a barriga um pouco ruim hoje, vou arrochar nessa feijoada, tá certo? Vem pra cá, a gente vai entrar em contato com a produção pra gente almoçar aí com a senhora, tá certo? Um grande abraço, vem pra cá comigo. Hoje a gente tem a presença do Shot lá no programa agora, mas tem o Péricles, Péricles da Amazônia. Ricardinho, coloca. Olha a nossa vida, não sobrou a mão. Aí o Péricles da Amazônia. Nossa, Luiz Carlos. Vem pra cá, baixinho, não dá crédito pra ele não. Olha, já ia caindo a criatura, pelo amor de Deus. Agora deixa eu te dizer o seguinte, houve aumento das dedúcias, né? Não, meu diretor, não é essa não? Ah, meu diretor, então vem pra cá, vou ler mais comentário aqui do povo. No sinal do amorinho. É verdade, Luiz, é verdade. Quero mandar um abraço pro Fernando Viegas, pro Roger Reis, pra todo mundo que tá me assistindo, pro povo de Tefé, tá certo? Já falei, quero mandar um abraço pro meu querido amigo Nayuri, lá do Redenção, o melhor salão de beleza, vou lá consertar aqui meu cabelinho, tá certo? Levar o baixinho também, todo mundo, a turma toda, pra gente ir lá no salão de Nayuri. Agora, posso te chamar meu diretor agora? A polícia apresentou um homem que se passava por funcionário da concessionária de águas para enganar moradores e cometer assaltos. Como é que o caboclo fazia? Pegava a farda, entrava lá, dizia o seguinte, que ele daria um jeito pra conta diminuir e pra fazer o serviço lá. Descobriram, o camarada foi preso, como você vê agora, na tela do Namira, com o Tarcísio Lime. Rogério Abreu de Araújo, de 35 anos, foi preso na casa onde morava, no bairro do Novo Aleixo. Rogério foi autuado pelo crime de estelionato. Ele se passava por funcionário da empresa concessionária de água aqui da capital. Ele chegava na casa das pessoas e dizia que elas tinham o débito em aberto. Depois o homem as extorquia, ameaçando desligar o serviço. Ele tinha o fardamento, por ter sido esse funcionário, tinha o fardamento. Ele tinha umas notificações, umas ordens de serviço em branco, né? E mentia, falando que estava em inspeção. E mentia débitos e falava pra pessoa, olha, posso evitar de fazer fiscalização. E solicitava vantagem, uma vantagem indevida. A polícia civil procura agora por Arlisson Araújo Pinto, que está foragido e é comparsa de Rogério. O Arlisson está foragido e ainda tem um terceiro indivíduo que a gente está identificando. É uma associação criminosa, é um grupo especializado em cometer esse tipo de delito, em fazer essas abordagens, as pessoas fazendo-se funcionários de empresa, da empresa Água de Manaus e poder ter essa vantagem indevida. Quero mandar um grande abraço pro doutor Paulo Benelli, grande parceiro, grande amigo, né? Eu conheço desde que ele também era da especializada em atos infracionais, é um grande profissional. E agora coloca pra mim, Gesiel, a imagem dos caboclos. Mas eu acho que é pequenos, camaradas. Olha só, meu amigo, pelo amor de Deus, o que tem de criminoso está acima do peso. Enche a tela, Gesiel, se der, se der, enche a tela, né? Porque inchado eles já estão, inchado eles já são. Gente boa! Tá certo? Só gente boa, minha gente. Estelionatário é uma das piores coisas que tem, camarada, se passar por uma coisa que ele não é. Agora você, tiver a localização aqui, tá? Do MC Bin Laden, faça o seguinte, entre em contato. Contato com o disco de denúncia da Secretaria de Segurança Pública no 181. Vamos ajudar o MC Bin Laden aqui da Amazônia a ser preso, tá certo? Enganar os outros? Gorda de mentir? Pois é, vai mentir lá dentro do presídio pra ver se tu consegue ficar vivo. Vem pra cá comigo que eu vou ao vivo com a Samara Maciel, tá certo? Sabe por quê? Porque hoje é dia nacional da mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. E a Samara Maciel, isso tá lá onde foi iniciado uma passeata, não é isso, meu diretor? Uma caminhada lá no Jorge Teixeira, e eu vou chamar ela agora aqui na tela. Samara, conta pra gente, parece que o governador passou por aí também. Como é que tá a situação aí na Zona Leste? Bom dia, Luiz. Bom dia pra você que tá em casa acompanhando o programa Anamira. Olha, essa caminhada começou há algumas horas aqui. Já percorreu uma parte da Avenida Altaz Mirim. E sim, Luiz, o governador já fez o pronunciamento dele aqui. Ele está aí em cima. Daqui a pouco ele vai fazer um novo pronunciamento. Falou sobre investimentos, as três novas delegacias. São muitos homens, Luiz, que participaram dessa caminhada. Que a Polícia Militar da Zona Leste tá fazendo toda a segurança da área. O governador do estado falou sobre investimentos, não somente em delegacias, mas também em centros de atenção à mulher, à violência contra a mulher, que existem aqui na capital amazonense, principalmente na Zona Leste de Manaus. A agressão contra a mulher é um problema, né, Luiz, que recorre não só aqui, mas também em todo o mundo. Aliás, esse dia 6 de dezembro, ele foi escolhido por conta de uma chacina que aconteceu no Canadá na década de 80, onde um homem não aceitava que mulheres cursassem a área de engenharia. Ele pediu pra homens de uma faculdade saírem dessa área porque ele ia assassinar todas as mulheres. Foi aí que eles escolheram essa data. E desde então, não só aqui no Brasil, mas também em outros países, essa caminhada acontece. E aqui nós temos secretarias tanto do município quanto do estado. Nós temos também a participação de vários deputados aqui que estão apoiando essa caminhada. Viu, Luiz? Nós vamos continuar acompanhando. Mais tarde no Jornal do Tempo, vamos fazer uma matéria falando sobre esse assunto, viu? Obrigado, Samara Maciel. Exatamente. Samara Maciel vai entrar ao vivo pelo programa agora também, falando mais sobre esse caso. E essa matéria completa, você confere às 6h20 no Jornal em Tempo. Tá certo? Vem pra cá comigo. E olha só, em Tefé, né, houve também um feminicídio, minha gente. Familiares e amigos de uma jovem que foi assassinada em dezembro do ano passado, fizeram uma manifestação igual a essa. Sabe por quê? Porque o autor do feminicídio foi simplesmente liberado pela justiça. O camarada mata a mulher e é liberado pela justiça. Coloca aqui na tela do Namira pra mim. A manifestação percorreu as principais ruas de Tefé com cartazes, faixas e camisas em homenagem à vítima, parente e amigo da jovem, reivindicaram a soltura do autor do crime. Queremos justiça! Queremos justiça! Eu tô aqui reivindicando, pedindo justiça, porque eu quero esse homem preso, porque eu tô com medo dele. Eu tenho trauma dele. Kedma Silva, de 19 anos, foi encontrada morta por asfixia e com marcas de mordida pelo corpo, no dia 25 de dezembro do ano passado. O principal suspeito é o ex-cabro do exército, Edivan Nascimento de Lima, de 25 anos, preso quatro dias depois do crime. Segundo a polícia, Edivan teria matado Kedma por engano. O alvo seria enteada dele, de 14 anos, prima da jovem. E o motivo? ciume doentio da garota. Ele estava preso na carceragem da delegacia de Tefé, mas foi solto na última terça-feira. O processo está em fase inicial, esperando apenas o resultado da perícia técnica para dar continuidade. O advogado do acusado entrou com um pedido de soltura provisória até o resultado da perícia. Enquanto o resultado não fica pronto, Edivan permanece em liberdade, mas não pode viajar e deve comparecer a cada 30 dias no foro do município. Ele não pode viajar. Onde já se viu isso, minha gente? Vai ter um policial ali com ele toda hora para dizer que ele não pode viajar? Pelo amor de Deus, até que o Tornozeleiro Cara Viaja. E a gente fica pensando, a pessoa tira a vida de uma pessoa, a pessoa tira a vida de um ser humano e a legislação deixa a brecha para o camarada ser liberado. Pera lá, meu povo. Pera lá, não tem isso, não. Infelizmente, é isso que está acontecendo. E sabe como é que você pode mudar essa história? Eu vou... Meu amigo, eu vou entrar em 2020 batendo nessa tecla. E eu vou falar, vou falar, vou falar. Sabe por que isso acontece? Porque os senhores que representam você aí, que está do outro lado, os senhores deputados federais e os senhores senadores simplesmente não ajustam a legislação para beneficiar eu e você, trabalhador. aí, meu amigo, a bandidagem faz a festa. A bandidagem faz o que quer. Meu amigo, deixa eu te contar um negócio. Essa moça foi assassinada. Essa moça foi assassinada pelo próprio companheiro. E ele simplesmente está nas ruas de ter fé. Pelo amor de Deus. Que situação. Meu diretor, no fim do programa, ah, tá. No fim do programa, deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos mudar de assunto que eu vou para o break porque eu não estou aguentando, não. Um vagabundo desse que mata uma mulher e está livre na rua. Pelo amor de Deus. Olha só. Daqui a pouco, no fim do programa, eu vou trazer para você uma novidade. É uma surpresa. Tá certo? Mas fique comigo até às 11 horas. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto. Não sai daí. 10, 7, 11, 22.